Movimento Especial Dark Rune Casa Movimento Especial Quando ela dança sem instrumental Aquele toque é movimento natural E é tão difícil encontrar outro igual É difícil de encontrar, eu já vi a monte Mas nem no monte eu te encontro porque tu estás longe É tão difícil eu saber como seria hoje Aquele beijo olhar para o mar ainda parece hoje Sinto o sabor dos teus lábios carnudos Meu corpo roça no teu por minutos Mas tu não queres, tens outros assuntos Viva a vida, mas só por segundos Ficou difícil manter a distância Comprei bilhete, dei voada a ganância Fui egoísta ou por pura ilusão, criei imagem Dentro do meu coração, tua textura era doce Seu paladar era agredoso, ainda me lembro como se fosse hoje Abraço uniu, ficámos um só Beijo traiu, tudo virou pó Movimento Especial Quando ela dança sem instrumental Aquele toque é movimento natural E é tão difícil encontrar outro igual Movimento Especial Quando ela dança sem instrumental Aquele toque é movimento natural E é tão difícil encontrar outro igual Mamacita, coisa linda, rodopia Deixa fia o meu arco nessa fia Pra acertar no teu alvo noite e dia La canzana que atrofia ele Imagina tu e o assos Beto sem lençóis Tu já sem voz Em bons lençóis Palanca Black Giant Hot like fire Quando me tocas sinto uma boca que vira o saia Mamacita, tô inloco Eu parto o coco Miro tua silhueta na luna E coloco como sigo a luna Fecho os olhos Sinto a brisa Longe da brisa Paralisa Abre os olhos dos meus sentimentos Movimento Especial Quando ela dança sem instrumental Aquele toque é movimento natural E é tão difícil encontrar outro igual Movimento Especial Quando ela dança sem instrumental Aquele toque é movimento natural E é tão difícil encontrar outro igual Movimento Especial Quando ela dança sem instrumental Aquele toque é movimento natural E é tão difícil encontrar outro igual Movimento Especial Quando ela dança sem instrumental Aquele toque é movimento natural E é tão difícil encontrar outro igual Abre os olhos dos dos centímetros Movimento especial Quando ela dança sem instrumental Aquele toque é movimento natural E é tão difícil encontrar outro igual Movimento especial Quando ela dança sem instrumental Aquele toque é movimento natural E é tão difícil encontrar outro igual